Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de prática de formação 2 do curso técnico em serviços jurídicos. Sou o professor Joaquim Comini e estarei com vocês durante todo o período da disciplina. Bem, apesar de nos conhecermos de outras disciplinas que ministrei e ministro aqui no curso, farei uma rápida apresentação pessoal. Pessoal, bom, eu sou bacharel em Direito, com especialização e mestrado e professor do quadro efetivo do IFNMG desde 2009. Atuo na educação à distância desde 2017. Nesse vídeo, meus caros, vou apresentar a vocês a disciplina prática de formação 2, o conteúdo que será discutido e como será a distribuição dos pontos. Essa disciplina será dividida em duas unidades e não em quatro, como nas demais disciplinas. Os prazos das atividades estão todos disponibilizados na sala virtual de aprendizagem. Portanto, não deixem de consultá-los. Agora, veremos como será a distribuição dos pontos durante todo o período da disciplina. Vejamos o slide. E, por fim, 70 pontos de atividade prática, que serão distribuídos em diversas atividades, sendo 30 pontos na unidade 1 e 40 na unidade 2. Como já é de conhecimento de vocês, quando não alcançarem a pontuação necessária para aprovação, vocês terão uma outra oportunidade com os estudos orientados de recuperação. E a orientação estará disponível no sistema virtual de aprendizagem. E os prazos para entrega das atividades estão previstos no calendário escolar. Então, meus caros, essa será a nossa disciplina de prática de formação 2. Como já disse, mas não custa lembrar, estarei à disposição de todos vocês durante toda a disciplina, para tirar dúvidas e orientá-los da melhor maneira possível. Então, pessoal, aproveito a oportunidade e reitero que é um prazer tê-los aqui como alunos do curso técnico em serviços jurídicos. É isso. Fico por aqui e nos veremos na unidade 1. Até lá e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.